É, oi. A saída do Blackout já era prevista por muita gente, já que os seus últimos resultados em campeonatos não era coisa tão bonita de se ver, e o próprio Rain já tinha feito um vídeo discutindo sobre o assunto, e novamente, isso já era previsto. Recentemente o Blackout anunciou oficialmente no seu canal a sua saída do Fortnite em geral, e eu já quero adiantar que eu não tô aqui pra repetir o mesmo conteúdo, até mesmo porque muita gente já fez dando sua opinião e ponto de vista, o assunto que eu quero tratar nesse vídeo é o motivo por trás de tudo isso, o motivo que fez o Blackout realmente ter tomado sua decisão. Síndrome de Burnout Eu creio que muita gente veio ouvir esse termo pela primeira vez nesse próprio anúncio do Black, e aí que tá o ponto. Muita gente não faz ideia do quão sério é a Síndrome de Burnout. O que foi abordado tanto nos vídeos que você vê, quanto principalmente no vídeo do Black, é simplesmente o conceito básico, que a Síndrome de Burnout é um esgotamento profissional, ou um distúrbio emocional com sintoma de isolação extrema, estresse, esgotamento físico, resultante de situações de trabalho desgastante. Ou seja, o que muita gente pensa é que o Black basicamente tá doente porque tá trabalhando demais. E mano, não é assim que funciona. Síndrome de Burnout é um caso sério, até mesmo porque não tem cura, mas tem tratamento. Além de causar transtornos tanto emocionais quanto físicos, você não aguenta mais fazer o que você fazia por amor. Eu posso usar como exemplo o próprio Brasil, cerca de 90% das pessoas são infelizes com o que fazem. Não que esse seja o caso do Black. O Black gostava muito de fazer o que faz, até mesmo porque ele ainda faz isso com o Valorant, mas o esgotamento profissional chegou no limite dele, e isso em relação ao Fortnite. A gente já vai completar quase cerca de 5 anos aí do jogo, e 5 anos que uma pessoa tá jogando o mesmo jogo, com os mesmos objetivos, sendo que aquilo pra ela não faz mais bem. Eu decidi fazer esse vídeo por conta de dois motivos pessoais pra falar real. Um deles é que já passou pela minha vida uma pessoa com síndrome de Burnouts muito alto, que pra falar real era um professor, que era mais amigo do que professor, né? Isso aí eu tava cerca de lá na segunda série do Ensino Médio, e ele veio me apresentar que ele tava com síndrome de Burnout. Isso porque ele dava aula tanto de manhã quanto à tarde e também à noite, então dá pra ver o quanto era estressante. Mas o mais importante, ele gostava do que ele fazia. Só que isso chegou a um ponto tão extremo que ele se afastou da escola, se afastou das pessoas, né? Tipo, ele se afastou de mim, se afastou de vários amigos que ele tinha na escola, pra tentar ter um tratamento pra essa cura do Burnout. Porque como eu falei, não tem cura, mas sim tratamento. Isso você pode encaixar completamente aí no caso do Blackouts, que basicamente o único tratamento dele no momento, ao invés de fazer psicoterapia, é tá abandonando Fortnite pra focar em outras coisas, porque realmente, cara, esgota. Chega um ponto que é o mesmo. Eu gostava muito de trazer, tipo, um vídeo pra ajudar o pessoal aqui no canal. Só que, cara, chega um momento que você cansa, tá ligado? Tipo, não o ponto que você, nossa, cansei de fazer isso, mas sim o ponto de você ficar quase depressivo. O próprio Black falou que teve momentos que ele começou a chorar do nada, velho. Juro por Deus, eu comecei a chorar sozinho, velho. Sozinho, sozinho, mano. Do nada. Eu tava jogando Kovacs e comecei a chorar, velho. Comecei a chorar. E, mano, eu comecei a... Sabe quando você fica chorando, batendo os lábios assim? Sei lá, não conseguia parar de chorar, velho. Não conseguia, mano, tá ligado? E travou a minha boca, tá ligado? Tipo, não conseguia mexer direito a boca. E isso me assustou, mano. Eu falei, caralho, mano, olha onde eu cheguei, velho. Eu tô chorando sozinho. A minha boca travou. Tô tendo uma crise de ansiedade fodida, tá ligado? Pouca gente sabe que é ter uma crise de ansiedade. Só que eu não vou me aprofundar muito nisso, porque senão eu vou acabar saindo do conteúdo. Um dos motivos foi esse, porque eu sei como é uma pessoa com sintoma de burnout pessoalmente. E eu sei que é difícil, tá? Eu sei que é difícil. O outro motivo, e pra falar algo que me deixa mais puto, é as pessoas serem ignorantes em quanto a isso. Achar que no caso do blackout, ou melhor, o burnout adquirido por ele, as pessoas serem ignorantes em quanto a isso. Achar que essa síndrome de burnout que o blackout adquiriu, é por conta que ele tá ganhando dinheiro jogando. É por conta dele ficar ali o dia todo no computador. E eu posso resolver bastante esse tipo de arrogância nesse comentário. Abre aspas. Cura pra síndrome de burnout dos streamers. Trampar 3 meses em um supermercado das 7 às 8 da noite, 6 dias por semana, e aguentando o patrão na orelha em troca de um salário mínimo. Fecha aspas. Isso dá pra ver o nível de arrogância do pessoal, achando que... Ah, só tem burnout porque é um mimado que fica o de oitado do computador. Cara, qualquer pessoa pode ter burnout. Pau no seu curso se você trabalha às 7 da manhã às 8 da noite na porra de um supermercado. E lógico, pra ganhar o caralho de um salário mínimo. E eu repito, qualquer pessoa pode ter burnout. O fato de ganhar dinheiro sem necessariamente fazer um suor físico, mano, isso é mérito da gente. Eu falo com orgulho. Isso é mérito da gente. Você trampa no seu emprego físico, se matando pra ganhar um salário mínimo, porque você quer. A internet tá aí pra faturar milhões com coisas simples. E isso vale pra qualquer um e qualquer nicho. Não é dizer que... Ah, o cara tá assim porque teve isso e aquilo. Mano, se você tá vendo esse vídeo, provavelmente você tá vendo ou em um celular ou em um computador. Você tem nas suas mãos a porra de uma máquina de dinheiro. Que com certeza, se você se esforçasse o mínimo possível da sua inteligência, ou melhor, da sua negligência, você conseguiria fazer bem mais do que um salário mínimo por mês. E por isso eu repito, isso é mérito da gente. Outra coisa, não é porque a gente necessariamente trabalha sem fazer muito esforço como uma pessoa faz no trabalho comum, que a gente tá nas nuvens. Todos nós temos compromissos. Isso que a gente faz, também é trabalho. Depende da sua mente fechada de não enxergar a realidade. É mérito do Black ter o que ele tem hoje, e sim, porque ele lutou pra conquistar isso. Ele não simplesmente faz live de nada que ele quer. Toda live que ele faz é em compromisso com o nome da organização da Cloud9. E ele tem que bater naquilo, tá? Ele tem que tá fazendo live de Fortnite ali, querendo ou não, porque, digamos que é uma obrigação dele. Até mesmo porque ele foi contratado como pro player lá na Cloud9. Então, isso se torna um fardo nas costas, tá? Ele simplesmente não começou a jogar Fortnite e ficou rico. Tem toda uma história pessoal e familiar por trás disso. Eu super recomendo que vocês assistam o vídeo do O Editor que conta toda a história do Black Outs. Tem até um react do Black reagindo a isso. Que, quem sabe, subiu do seu ponto de vista antes de você falar merda. Eu não tô aqui pra defender, muito menos criticar ou atacar alguém. Até mesmo porque não tem motivo. O fato é que vocês realmente precisam saber que essa saída do Black Outs foi algo sério. Não foi só como, ah, eu vou parar de jogar Fortnite e depois eu volto. Cara, síndrome de burnout é algo sério. Pessoalmente, eu considero essa saída dele como um peso a menos nas costas. Nesse vídeo que ele postou, ele explica várias coisas que tá fodendo o psicológico dele. E, né, um dos principais, todo mundo sabe que os últimos resultados do Black não foram muito bons nos campeonatos. E isso já é um motivo pra abalar bastante o cara. E eu não quero jogar só por jogar, mano. Eu quero grindar. Se eu for pra mim jogar, é pra mim ser 100% de mim, véi. Se não for o melhor, beleza. Aconteceu, tá ligado? Ninguém é perfeito. Mas pelo menos pra mim tentar de verdade. E, cara, eu garanto, nesses últimos tempos eu não dei o meu 100% nem o meu 30%. Sei lá, não dei nada, véi, de mim, tá ligado? Eu não vou chegar a criticar e dizer que foi por conta dele não ter treinado. Ou ter somente ficar jogando o Valorant. Até mesmo porque eu sinto que realmente não tinha mais motivo pra ele jogar Fortnite. Assim como eu, tipo, eu não me sinto mais confortável em jogar Fortnite. Eu só quero conteúdo porque é legal. Eu fico feliz de ele ter começado a gostar de outro jogo. Ou melhor dizendo, ele começou a grindar outro jogo. Ele mesmo falou num vídeo. Mano, eu amo, eu sou apaixonado por Valorant, apaixonado. E aí, mano, foi minha válvula de escape, cara. Foi minha válvula de escape. Eu fui jogar Valorant pra esquecer dos problemas. Fui jogar Valorant pra, mano, desestressar. Porque eu tava fazendo um bagulho que eu amava. Tava me sentindo adolescente, tá ligado? Fazendo aquilo. Mas não é porque eu sou vagabundo, não é porque... Não é, não é, não é. Porque, mano, é foda, tá ligado? Tá foda pra mim. O Vavá tá sendo a porta de saída pra merdarar esse psicológico dele. E como eu falei, burnout não tem cura, mas sim tratamento. Podemos dizer que o tratamento dele nesse momento é jogar outro game, até mesmo porque ele consegue conciliar melhor as coisas saindo do Fortnite. Porque, digamos que isso sim, vai fazer ele esquecer todos os problemas e pesos que o nome dele tem. Eu tenho certeza que, assim como eu, muita gente vai continuar acompanhando o trabalho dele. Não vai ser um kit de um jogo que vai me fazer parar de assistir o cara? Se vocês pararem pra analisar, muita gente já quitou do Fortnite há muito tempo e hoje tá mais feliz com o que faz atualmente. Todos esses streamers tiveram seu auge em determinada época do jogo. E eu posso dizer com clareza, o Blackouts, com certeza, foi uma das minhas maiores inspirações pra ingressar no competitivo do Fortnite. E creio que não só minha, né? Mas sim como de muita gente. Se você for um pouco inteligente, você consegue concordar comigo que essa saída do Blackouts no cenário competitivo do Fortnite é algo realmente triste, mas é algo pra se orgulhar no futuro. O Blackouts teve o seu nome e a sua marca registrada dentro da comunidade e, mesmo ele saindo do jogo oficialmente, o Blackouts, pra mim, sempre foi o melhor pro player de Fortnite. E aí? Nossa, chegou outra aqui. Meu Deus, mano. Eu tô jogando demais, velho. Na moral. Eu tô muito on fire, parça. Muito, muito tiro. Meu Deus, mano. Boa! Que aula, mano. Que aula, que aula, velho. Nice demais, Master, velho. EG, mano. Voltou, voltou, voltou. Nice, moleque. Nice, moleque. Nice, moleque. Nice, f***. Vem, mano. Nice. Nice. Boa. Nós ganhamos de novo, Geek, porra.